Agradecer a Deus por esse momento, somos imortais. Agradecer também médicos, enfermeiros, que me viram desde o começo. Eu estava muito preocupado, que parecia uma pera na pancada, na boca do estômago. Nós já levamos uma bolada no futebol. A dor era insuportável e parecia que tinha algo mais grave acontecendo. Essa equipe maravilhosa e abençoada, por Deus, o detector, me evitou que uma hora acontecesse. Em nome deles, meu muito obrigado aos médicos e enfermeiros de todo o Brasil por ter colocado as pessoas certas nesse dia, à véspera do nosso 7 de setembro. Infelizmente, eu não vou poder comparecer amanhã na Presente Vargas, no desfile do 7 de setembro. Nós estamos com o coração e mente, sempre tendo um Brasil acima de tudo e um Deus acima de todos. Nós estamos com o coração e nós estamos com o coração, sempre tendo um Brasil acima de tudo e um Brasil acima de tudo e um Brasil acima de tudo. Porque eu me preparava para um momento como esse, porque você corre riscos. Às vezes a gente duvida, sabe o ser humano é tão mal assim? Porque eu nunca fiz mal a ninguém. E o que acontece na minha vida, desde quando eu nasci, numa chuva de pedra, aos 15 anos, no Vale do Ribeiro. E o chegar de pessoas maravilhosas, como vocês estão nos assistindo, e nesse momento meus filhos também. É a questão da família. Tem Deus e depois tem a família. E a família, com todo respeito aos profissionais, é importantíssima, porque nesse momento, é o que a gente pensa em primeiro lugar. Que nós podemos, juntos, fazer e se garantir no momento. Eu agradeço aos meus filhos que estão aqui, minha esposa está chegando. Pedi para vir meu filho também, o Fernando. A minha filha lá não veio porque tem sete anos, muito jovem. E o Serbão está aqui. Obrigado, Brasil. Tamo juntos. Muito obrigado. Um abraço a todos.